A colheita da safra de soja no Mato Grosso do Sul está a todo vapor. Seu Hélio trabalha com colhedeiras há 20 anos. Ao longo do tempo, ele viu a tecnologia do maquinário agrícola ser aperfeiçoada e chegar até o patamar atual. Colher é bom, né? Porque é uma profissão que a gente gosta. A gente gosta de mexer com isso aí, então é outra coisa que a gente não sabe fazer direito, então a gente vai colhendo. É bonito a gente ver colhendo e derramando em cima de um caminhão. Enquanto o seu Hélio colhe, um trator passa com uma plantadeira. A área mesma, de mil hectares. Com a colheita em andamento, toda uma cadeia produtiva é acionada. Bom sinal para o Ademir, que é caminhoneiro e costuma levar a safra para os armazéns. Embora o tabelamento do frete mínimo esteja em vigor, ele prefere negociar o valor sem obedecer a tabela de preços. Para ele, não compensa transportar soja até os portos. E por isso, prefere ficar aqui. Deu uma melhorada e depois ficou ruim de novo. Muita gente não está acompanhando, não. Para o porto, transportar, está difícil? Não, não compensa, não. Mas no fertilizante fica aí, porque o preço está um pouquinho melhor. E na roça agora, né? Quanto mais perto, melhor é.